Aleluia! E da liberdade para o Espírito Santo de Deus! Aleluia! Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ei! Venha a nós, venha a nós, o teu reino, e seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu, o almoço de cada dia, nos deu hoje, Senhor. Nos deu hoje, Senhor! E perdoa as nossas devidas. Vamos lá! Como nós, assim perdoemos, perdoemos. Aos nossos devedores. Aos nossos devedores. Aos nossos devedores. Aos nossos devedores. De todo o mar. Amém! Já era pra você ter dado a limpoa direta. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Santificado é o nome do Senhor. Cada segundo, cada segundo. Vamos lá! Amém! Como nós, assim perdoemos, perdoemos, aos nossos devedores. Aos nossos devedores. Não deixe, irmão Cair em tentação Corre pra mim Corre pra mim De todo o mar Amém Amém Amém